Olá, gravando aqui mais essa live com muita satisfação e para falar da viagem internacional, mais uma viagem de Lula que foi muito proveitosa, uma viagem que o Lula colocou o dedo na ferida. Mas antes de chegar à França, Lula passou por a Itália, lá ele foi a Roma, visitou o Papa, onde o Papa, nesses dias últimos e agora, passou por uma cirurgia e, graças a Deus, está muito bem. Recebeu Lula e sua comitiva com muita satisfação, alegria, e falou da união dos países, da união dos povos. O Lula é contra as guerras em qualquer lugar do mundo, Lula é a favor da paz e prega a paz. E não tinha melhores pessoas para falar da paz, como Lula e o Papa Francisco, que colocaram na pauta que Lula e o Papa é contra as guerras que alastram o mundo. Lula não foi lá para defender Rússia, defender o Kranin, Lula foi lá defender o povo, defender a desigualdade. O Lula tem um protagonismo internacional na luta contra a desigualdade. O Lula é um cara que combate a pobreza com todas as ênfases. O Lula que destacou no combate à desigualdade em agenda na França e na Itália também. Ele passou primeiro falando com o Papa da questão da união dos povos. O presidente Lula esteve essa semana lá e debateu a questão da desigualdade do mundo, onde que era um debate para falar do sistema climático, que hoje está lastrando o mundo todo, o sistema climático hoje corre uma série de riscos e está o mundo preocupado com o sistema global que está aí hoje, com o desmatamento, com a ganância das riquezas, a ganância das indústrias da Europa, dos Estados Unidos e outros países, que acabou com as suas florestas, fizeram sua capoeira e industrializando, poluindo o mundo com fumaça e com carbônio, matando o mundo e deixando o mundo aí agora desequilibrado com todo o sistema climático. E o Lula falou com muita ênfase do combate, do desmatamento da Amazônia, mas foi muito duro com os países ricos. Todos ali presentes, o Lula chegou e disse, olha, temos que combater o desmatamento. Agora, os países ricos, com certeza, têm que ajudá-la. Tem que ajudá-la, não é mérito e bondade, não. É obrigação dos países ricos que acabaram com suas florestas, acabaram com o seu sistema de ambiente que precisava os povos, eles acabaram. E agora estão aí de fazer dó à Europa toda, os Estados Unidos que só desertos plantiam soja e indústria e fumaça. E o Lula vai lá e toca o dedão, não é, filha? O Lula é aquele gênio que coloca o país, o mundo, o sistema global na governância. O mundo tem que cuidar do povo, os países ricos têm que cuidar dos países em desenvolvimento e dos países pobres, assim como colocou o Lula com muita precisão. Lula foi aplaudido de pé em vários debates por onde passou, aplaudido de pé. Alguns que fizeram críticas, mas a crítica tem que vir. Mas você olha as críticas que fizeram ao Lula, são críticas que Lula coloca em favor à guerra. Lula não tem essa vontade de guerrear, Lula não quer matar ninguém. Lula luta pela paz, Lula luta pela união dos povos. Lula não quer guerra, Lula quer paz, Lula quer botar comida na mesa do povo trabalhador e dos pobres. Lula não quer guerra, então chama Lula para debater chumbo, combater guerra. Não adianta, Lula vai lá para falar de desigualdade social. Lula vai lá para falar da fome que alastra o mundo. Lula vai falar do sistema climático. E o Lula colocou com muita precisão. Ainda bem que o Brasil está de parabéns. Tem um presidente que representa tão bem a nossa nação. Representa o mundo. Lá vimos todos os presidentes do mundo. Aplaudindo o Luiz Inácio Lula da Silva, de pé, a imprensa brasileira mostrando isso. Pelas suas colocações, seus debates. E o mundo tem que ser combatido. O mundo tem que combater a desigualdade, tem que discutir, tem que colocar todas as autoridades a serviços dos povos. Nós não podemos mais ter essa esperança de esperançar que o Lula traz para o mundo. E os presidentes desses países ricos ouviram atentamente as colocações do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns, nosso Brasil, que tem um presidente que representa o povo brasileiro. Lula representa o mundo. Lula representa esse planeta. Lula está de parabéns. O Brasil com a nova esperança para o povo trabalhador, para o povo pobre, para o povo que precisa de governo e para os ricos também. É um presidente que, de fato, representa nós, a altura do Brasil. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva.